É uma honra receber Vossas Excelências em Óbidos, vila que pertenceu à Nossa Rainha, Dona Leonor de Lencastre, fundadora das Misericórdias. Perante uma resposta indelével e afirmativa do Sr. Presidente da União das Misericórdias à realização das terceiras jornadas de Museologia nas Misericórdias, nesta vila, acreditando na capacidade da mesa administrativa em proporcionar mais um momento anual de reflexão crítica e científica sobre o trabalho realizado pelas Misericórdias na área de Museologia, de imediato a Santa Casa de Óbidos sentiu-se firme e protegida propondo o tema património e material da Semana Santa, tendo sido bem aceito. Há cinco anos, o nosso amigo Carlos Alvando perguntou mais, estou a pensar em organizar as jornadas de Museologia em Óbidos. O que é que acha? E eu disse, olha, muito bem. E passado um tempo, ele falou uma coisa muito curiosa. Estou a pensar na Semana Santa. Estamos aqui a falar de uma coisa que é património e material, uma coisa que é mudança, porque naturalmente nestas jornadas nós participamos, falamos sempre muito do património identificado, que é muito importante. Mas acho que a Semana Santa é uma coisa que nos diz muito. Faz parte da nossa história. Se nós, a partir do século XV, iniciámos aquele apoio normal que toda a agência sabe, no campo da saúde, no campo de apoio aos presos, de apoio aos mais pobres, no fundo aos mais desfavorecidos, o certo é que essa foi uma componente presente das musicórdias e quase citando o Bispo de António de Rafael, o Bispo de Bragança, onde está o homem, está a necessidade e onde houver a necessidade, aí está a musicórdia. Nós fizemos essa função durante algum tempo. Mas depois, preocupámos-nos com os valores cristãos, de que estamos eventualmente impregnados, de estar a base das musicórdias. E, portanto, pensámos nesta componente mais religiosa ou edificando alguns edifícios e as igrejas. E, algumas vezes, transformando as igrejas que eram do Espírito Santo para igrejas da musicórdia. No fundo, as festividades mais importantes das musicórdias são a Semana Santa e a Visitação. E, portanto, hoje, que estamos aqui para umas jornadas, eu acho que é importante perceber o que é que são hoje as lições do passado para refletir o presente e para projetar o futuro. Hoje, a Semana Santa está na moda. Está na moda porquê? Porque nós hoje pensamos que estamos numa fase em que a par da nossa fé e da nossa religiosidade começa a ter uma componente também de imagem das musicórdias. Eu, há uns anos, o Dr. Bernardo Reis convidou-me para estar na procissão que é organizada por Santa Casa da Musicórdia de Braga, a procissão de Quinta-feira, a procissão do Atche-homo, e no final, depois da procissão, houve uma reunião e uma confraternização e nunca me esqueço de uma frase do Bispo Leor Digo. Há muita gente que vem aqui pela fé, mas vem muita gente pela curiosidade. E, portanto, nós temos que aproveitar também a curiosidade das pessoas. É importante que esta Semana Santa, porque interliga-se o nosso papel das musicórdias, o interesse hoje cada vez maior da Igreja e, particularmente, das autarquias que veem também nestas festividades também uma maneira de conhecer as realidades das suas terras, que faz dinamizar a economia da terra e, naturalmente, temos aqui o exemplo, claro, de óbitos nesta vila mágica que também consegue congregar aqui na região centro uma das maiores festividades que é também da Semana Santa. Há muito que em óbitos sentimos que mais do que o património, o património móvel, o património arquitetónico, é importante que façamos um levantamento, que façamos o estudo, que façamos com que as pessoas reconheçam que há todo um património imaterial que dá suporte ao património material. Todas as nossas, e agora falando no âmbito da Semana Santa ou das cerimónias religiosas, as nossas igrejas, por magnífico que seja o património, elas não vivem sem o ritual. O património, o património arquitetónico, o património móvel que temos, que tem, ele só vive, ele só ganha significado se houver se houver o ritual, se houver toda esta vivência que faz com que tenhamos a nossa identidade, com que nos reconheçamos como diferentes do outro. O património, as Semanas Santas, entram cada vez mais no circuito daquilo que é extremamente importante do turismo religioso. Quando falamos em turismo religioso, não podemos dissociá-lo do turismo cultural e não podemos dissociá-lo do turismo da experiência. Em óbitos, como em qualquer uma das Semanas Santas que se realizam pelo país, sobretudo, é uma experiência que se vive quando se participa nestas manifestações. É uma experiência de recolhimento, é uma experiência de introspeção, é uma experiência de descoberta de si mesmo. A Semana Santa, as cerimónias da Semana Santa no nosso país permitem-nos, queremos, permitem-nos o recolhimento para melhor nos reconhecermos, para sairmos, para emergirmos desses rituais de forma mais luminosa, com mais luz, com mais conhecimento e com outra forma de olharmos para o mundo e de olharmos para o outro. E é tudo isso que tanto nos agrada em óbitos, é tudo isso que em conjunto com a Vericórdia temos trabalhado, temos trabalhado a parte de geórdia, a parte cultural, o turismo da experiência, não NARRATOR e a parte se levanta e que mais